A primeira pergunta para o painel, gostava de começar aqui, pela minha direita. O que se passa com a portaria do ciclo de estudo de homeopatia, passados 5 anos da aprovação da lei, ainda não foi publicado? Obrigada, Joana. Começo por cumprimentar todos os presentes neste congresso, cumprimentar também todos os membros do painel e uma palavra também de felicitação de todos os interponentes do painel anterior. Os painéis anteriores foram dois antes do nosso, se não estou a errar. Naturalmente que o PSD aceitou, com muito agrado e é por isso que está estando hoje neste primeiro congresso das terapêuticas não convencionais, sobretudo porque num domingo à tarde é sempre difícil encher um auditório com centenas de pessoas. E quando esta mobilização acontece, é sempre um sinal para os partidos políticos de que, por mais sensibilizados ou menos que estejam para as temáticas, devem acolher os convites, ouvir o que é que se discute e por isso eu que não ouvi e creio que os meus coisos painéis também não, os painéis, o que foi discutido e falado nos painéis anteriores, gostaria que nos dissessem chegar ao grupo parlamentar da PSD algumas notas conclusivas de tudo aquilo que hoje... Bom, no Parlamento a discussão está precisamente na Comissão, está localizada neste momento na Comissão de Trabalho e Segurança Social, da qual eu faço parte e por isso é que cá estou hoje, também com o movimento do Grupo de Trabalho para as Terapêuticas Não Convencionais. Dizemos que o relatório também sobre a comissão coube precisamente também a um colega deputado do PSD, a deputada Laura Magalhães, que também faz parte desse grupo de trabalho. Bom, aquilo que nós temos que dizer relativamente a esta matéria é que o que foi feito e o que não foi feito, temos que assumir que é uma responsabilidade dos dois partidos que assumiram o governo ao longo da história. É do Partido Social Democrata e é do Partido Socialista. Neste elemento governativo agora podemos atribuir mais responsabilidades àqueles que sustentam este governo, como é o caso do Bloco de Esquerda, do PED, do PAN e do PCP. Portanto, naquilo que é ou que foi o interesse do PSD enquanto partido neste momento da oposição, mas partido de responsabilidade governativa, é que o PSD, entre as últimas, portanto, no último governo de 2011-2015, embora com... e precisamente poderá ser aí algo ainda que há muito para fazer, foi quem criou naturalmente a lei 71-2013 de 2 de setembro. Foi, já na altura, o partido, enquanto também esteve no governo que criou a lei nº 45-2013 e, portanto, temos que assumir aqui, por termos dado sinais e marcos importantes no âmbito das terapêuticas não convencionais, algum trabalho aqui que o PSD fez e que tem que continuar a fazer. Percebi também que nos painéis que decorreram hoje não encontramos ninguém, não vejo nenhuma figura do governo. Confesso que vi com alguma estranheza, porque percebo que tem aí questões muito diretas que se prendem com algum trabalho que ficou parado com este governo. Bom, neste momento, dizemos que toda aquela problemática que se refere aos profissionais que estão agora a ser formados e que não conseguem obter a carteira profissional, este é um problema que deveria ter sido resolvido nos passados 3 anos por este governo. Portanto, este governo deveria ter tido uma ação muito mais urgente e eficaz nesta matéria. O PSD deixou, entre 2011 e 2015, grupos de trabalho constituídos. Portanto, eu, quando me refiro ao trabalho que foi realizado, posso referir uma série de portarias que se relacionam com o exercício da profissão. Nós, neste âmbito do exercício da profissão, queria aqui focar-me em três aspectos essenciais. O PSD não é um partido a quem os portugueses permitam ter visões apaixonadas das matérias. Não temos, mas temos que, naturalmente, pela função, pela responsabilidade que temos no país, deixar a paixão de lado e usar a serbatura vazão em definimento de operação, porque a forma como, às vezes, nós olhamos e empolamos as coisas faz com que possamos perder um pouco a vazão e olhar mais com a operação. E o exercício da profissão deve, quer seja qual for a profissão, deve-se evitar lógicas de condicionamento. Diz o ditado popular, quando se fecha a teneira e as áreas ficam paradas. Não é bom para ninguém. E, portanto, temos que evitar este tipo de lógicas e trazer à discussão aquilo que não está a ser muito bem regulado ou que carece de melhor legislação. Contudo, entendo que, neste momento, para resolver problemas essenciais, implica aqui, e afirmo nisso, uma urgente ação do governo que não está representada nestes painéis e que deveria estar. Depois, há uma outra questão que ao PSD interessa muito, para além daquilo que eu me referi, a questão do exercício da profissão. Outro aspecto, em um lugar de três aspectos, é a questão do ensino superior. O ensino superior tem, em Portugal, uma arquitetura que nos projeta muito a nível internacional e que é um pilar de diferença. E, portanto, nós temos que ter aqui muito cuidado quando tentamos mexer nos pilares essenciais da formação e do ensino superior. Portanto, a grande discussão neste momento, e também focado aqui no âmbito destas temáticas terapêuticas não convencionais, também se centra, aliás, temos recebido alguns imães extremamente preocupantes sobre esta matéria. A discussão ainda está numa fase, ainda não passamos às audições, mas, pronto, caberá agora também aos partidos proponentes ao Bloco de Esquerda e ao Banco, que são os autores das iniciativas, carregaram o não no acelerador. O que é certo é que o Banco hoje não está cá. E este é um sinal, muitas vezes, muito claro, de que nem sempre os partidos que dão entrada das iniciativas são os partidos que querem que as iniciativas avancem. E, portanto, às vezes, e sobretudo o Bloco de Esquerda e o PCP, o próprio PEV e o Banco, são partidos que sustentam o governo, e têm muitas vezes um âmbito de atuação muito limitado, porque não deixou até a defendê-los, não é, até a dar alguma justificação para aquilo que não possa ser feito. Portanto, o que vier a ser feito e o que vier a ser correspondido, o sucesso ou o insucesso é de todos, porque a forma como a governação está assim desenhada é preciso partilhar o que e o que é bom e o que é mau. Depois dizer que também nos preocupa a questão da saúde pública. Ora bem, se nós temos aqui, embora não sejam números oficiais, são números que eu e, bom, das exposições que nos chegam ao Parlamento, e que não sei a fonte do número que me apresentam, mas apresentam-nos que 2,1 bilhões de portugueses recorrem pelo menos a uma terapêutica não convencional. Ora bem, para os partidos políticos é naturalmente um ponto de atenção e de foco. Quando nós temos um elevado número de portugueses que se releguem nas terapêuticas não convencionais, um elevado número de profissionais que optam por exercer a sua profissão nesta área. Temos que dar uma especial atenção a esta temática. Não vale a pena fugirmos. E, lamento, como disse mais uma vez, que tendo sido a esta discussão lançada por partidos como o Vosso de Esquerda e o PAN, de não estar aqui representado neste painel. Também dizer-vos que, em 2009, quando naquele curto governo do Engenheiro José Sócrates em que eu tive oportunidades de chegar ao Parlamento, foi um portugueso, esta temática das terapêuticas não convencionais também nos chegou a um porto. Nos chegou a um porto. E, portanto, quando percebi que se estava agora a ligar o governador novamente para esta discussão, eu não queria que o desfecho fosse o mesmo desfecho que tivemos no último governo do Partido Socialista. Portanto, dizer-nos que, na parte do PSD, enquanto o Partido de Governo, e que, com responsabilidades governativas, temos que assumir o que foi feito e o que não foi feito, naturalmente, porque há muita coisa ainda por fazer, mas apresento aqui a minha disponibilidade, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para continuar a acompanhar este tema, e, sobretudo, o tema de interesse para os profissionais que ainda têm muito a fazer na sua profissão, como preferiu, que há questões aí que ainda precisam de ser resolvidas, e, sobretudo, pelos portugueses que vêem nestas terapêuticas não convencionais uma melhoria da sua qualidade de vida e a ponto do tratamento dos seus problemas de saúde. Portanto, a parte do PSD, deixarem-me a disponibilidade para o programa que está connosco para esta reflexão. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Estou a fazer uma palavra ao José Chirreira, que tem certamente algum comentário a fazer? Então, de mais, boa tarde a todas e a todos, e gostava de agradecer em nome do Parlamentar do Bloco Esquerdo o convite e a oportunidade para estar aqui presente. Gostava, em primeiro lugar, de saudar este primeiro congresso. Acho que é um passo muito importante, simbolicamente, é muito importante também, a união em torno desta causa, e haver um primeiro congresso que reúne tantas entidades para discutir as terapêuticas não convencionais. Mas num apontamento um bocadinho mais pessoal, mais ou menos, dizer que particularmente vão estar aqui, porque esta é a sala que serviu de palco à Assembleia Fundadora do Bloco Esquerdo. E, portanto, também é particularmente interessante o primeiro congresso das terapêuticas não convencionais ser feito aqui. Eu, passando ao tema, para a Brina Perito. Esta terapêutica não convencionais se chama unanimemente reconhecidas em Portugal como profissões da área da saúde. Unanimamente, quer dizer, o Parlamento aprovou em 2003, depois em 2013, unanimemente, esse reconhecimento. A lei de 2003, vocês sabem melhor do que eu, certamente, não deixa, não deixa mais a primeira vez. Quem inspeciona é em GAS, inspeção geral das atividades em saúde, quem regula é em Tirada, reguladora da saúde, quem atribui as células, as células é a CSS, quem tutela é o Ministério da Saúde. É óbvio, é óbvio. Que são entidades, que são atividades que se desenvolvem, que se desenrolam na área da saúde, são atividades de saúde. Eu, aliás, e até pessoalmente, concordo muito com o enquadramento que é feito pela lei de 2003, e os princípios que são aqui colocados nesta primeira lei sobre as terapêuticas não convencionais, que falam, por exemplo, da defesa da saúde pública, que falam, por exemplo, da defesa do bem-estar do autorizador, que falam, por exemplo, da promoção de investigação científica. E também me parece óbvio que nenhum destes princípios ficará efetivamente cumprido se não houver uma regulamentação total das terapêuticas não convencionais. Porque não há defesa da saúde pública se continuar a acontecer, profissionais operarem na ilegalidade, por exemplo. E na ilegalidade nós sabemos que é o terreno que tudo pode acontecer. Aqueles que têm formação, aqueles que não têm formação, aqueles que realmente querem fazer uma atividade na área da saúde e oferecer o bem-estar aos seus utilizadores e aqueles que na verdade são apenas chabotões, a ilegalidade é o campo onde tudo se pode misturar. E na ilegalidade nós temos que retirar a atividade da ilegalidade. Por isso é que é preciso regulamentar. Qual é o problema que está atualmente em cima de um dos problemas, porque a regulamentação ainda não está completa, aliás, é algo que está a usar há algum momento, algumas reportarias, como me referiu, e eu sou de algumas reportarias, geralmente a possibilidade de estudos para a homeopatia, que foi a pergunta e como te fez inicialmente. Muito sinceramente, também não sei o porquê de tanto atraso. Todas as outras reportarias para outros tipos foram publicadas, são das mais atraso do que outras. Faltam a homeopatia. Faltam a homeopatia. Faltam a homeopatia. Quem tiver, neste momento, publicar essa notaria, é o governo. E parece que é que o Ministério da Saúde, o Ministério do Instituto Superior, da Ciência do Instituto Superior, tem que chegar ao entendimento. E muito sinceramente, espero que o eu, não tenha mudado só isto, especula. Parece-me que não tenha nenhum entendimento sobre o assunto. E esse é que é o problema. Se calhar até mais do impacto do Ministério Superior, do impacto do Ministério da Saúde, como eu a especularei. Mas, para além destes problemas, há um outro, que está, como já foi dito agora, em discussão, na Comissão de Trabalho, especialidade, que tem a ver com o acesso à cércula, e, portanto, o acesso a poder exercer na legalidade a sua atividade de todos aqueles que fizeram o seu curso pós-2013. E parece-nos que este, os projetos que estão em cima da mesa, o Dr. Woterskamp, o que já foi aqui dito, basicamente, quer aumentar a norma transitória, o período transitório, para acesso à cércula, é importante, porque, garante, novamente, a regulamentação de todos os profissionais que, entretanto, estão, fizeram o seu curso e têm legitimamente o objetivo de entrar no mercado de trabalho. Se não houver essa extensão da norma transitória do período de acesso à cércula no âmbito da norma transitória, aquilo que nós vamos dar a fazer é desregulamentar uma atividade. E isso parece muito contra o docente, na verdade, quando nós queremos regulamentar até em defesa da saúde pública. E é até algo que vai contra a estratégia da Organização Mundial de Saúde. Todas e todos nós conhecemos a estratégia da OMS para as terapêuticas não convencionais, mais recente, de 2014, de 2023. E a estratégia da OMS é regulamentar as terapêuticas não convencionais, integrá-las dentro dos sistemas de saúde dos vários países, exatamente, porque considera que assim se defende a saúde pública e porque considera que estas atividades com exigência de fiscalização, com exigência de formação, representam um aumento do bem-estar para os seus utilizadores. E não me parece também que o que soube compreender isto. do centro de Portugal conseguimos a regulamentação, conseguimos uma complementariedade entre a chamada medicina convencional e as chamadas estratégias não convencionais, parece-me que os utentes barro utilizadores ficarão incantilamente a ganhar. Porque é possível certamente aumentar o bem-estar e a qualidade de vida, é possível certamente reduzir o recurso ao consumo de determinados equipamentos. É possível certamente reduzir comobilidades, reduzir internamentos, a todos os dias de internamento, etc. Não estou aqui a dizer, mas também parece que aqui a palavra-chave é complementariedade. Não é conflito entre medicina convencional, terapêuticas não convencionais ou alguma luta para ver quem é alternativo a quem. Nessa complementariedade creio que todos ficaremos a ganhar. Agora, para conseguir a regulamentação total, para conseguir essa complementariedade que me parece que é desejável em qualquer sistema de saúde a nível mundial, é efetivamente preciso garantir que toda a regulamentação, toda a avaliação é feita. Há portarias que ainda é preciso que sejam publicadas, mas é preciso também que neste momento se desfaça uma injustiça que foi criada porque tem a ver com o acesso às células profissionais dos pós-2013. Porque compreendemos que a lei de 2013 colocasse-se mais ou menos este período. Na perspectiva de que tudo seria regulamentado mais ou menos rápido, de que tudo seria colocado mais ou menos rapidamente. agora o que acontece é que não foi. Então há aqui um lapso cultural 2013 e já quase 2019 de muitas pessoas que fizeram curso de muitos meses há alguns de muitos anos e que neste momento se quiserem exercer a atividade para a qual estiveram a estudar durante muitos anos têm que exercer de ilegalidade. Isto parece-me muito contra o doce para quem quer uma regulamentação para defender a saúde pública e quem quer uma regulamentação para defender uma maior exigência técnica ou científica destas áreas das políticas não convencionais. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Joana. Apenas para fazer uma breve despedida de todos os participantes e pedir a vossa licença para me poder ausentar. Eu tenho uma reunião curta agora às 7 e estava a contar que o painel começasse às 3h30 e agora às 4h30 mas pronto. Tenho mesmo que me ausentar. Peço que a volta a licença mais uma vez deixando-vos hoje no primeiro painel que o debate continua a ser-se aqui na certeza porque no próximo ano para esta altura e se estiver a realizar o segundo congresso espero que não somente o governo a partir do segundo que o PSD possa garantir aqui algo do movimento do governo porque eu acredito mesmo que a gente está com a senhora muito obrigada a todos que a gente faz a palavra a Catarina Marcelino gostava que falasse como é que vê classe política a situação das milhares de pessoas de propósito antes antes de mais boa tarde a todos e a todas eu estou aqui em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista e portanto queria agradecer o convite para aqui estar para aqui estar neste primeiro congresso e eu queria dizer-vos que nós estamos de grande importância este congresso e julgo que o fato dos partidos políticos estarem aqui sentados à mesa também é sinal de que o parlamento e nós estamos na representação dos grupos parlamentares não dos partidos mas quem está no parlamento concretamente os partidos mas na sua representação parlamentar portanto eu acho que isso já é um sinal extremamente positivo de que há uma preocupação relativamente a estes assuntos e a esta matéria e a a vossa vida enquanto profissionais e a a vida daqueles e daquelas que recobrem a voz do ponto de vista da sua saúde e julgo que este é um passo importante também que se dá porque se calhar há 20 ou há 25 anos atrás nem era possível o congresso nem era possível nós aqui estamos e portanto isto para dizer que no século XXI estas questões têm um enquadramento que me parece um enquadramento certo uma vez que nós não estamos a falar de uma probabilidade nós estamos a falar de uma realidade uma realidade que existe em Portugal das terapêuticas não convencionais que são utilizadas por muitos portugueses e de vezes não vou dizer números porque não quero dizer disparadas mas serão milhares pagado mais que isso e portanto isso significa que tem como dizia aqui o Moisés que haver regulamentação quer do ponto de vista de dar condições a quem trabalha para trabalhar dentro da lei e prestar o serviço dentro daquilo que é as suas normas de segurança mas sobretudo e também dar segurança que é que as pessoas não estão que são as pessoas que são que são em segurança e portanto eu vejo as pessoas que estão do ponto de vista profissional neste mérito neste momento neste vazio evidentemente acho que aqui ninguém estará em desacordo a necessitar de uma regulamentação queria dizer o seguinte o problema não é nós estarmos aqui de acordo de que ente serem uma regulamentação eu julgo que aí estaremos todos de acordo aliás o diploma está a ser as propostas quer do bloco de esquerda quer do PAN estão a ser agora trabalhadas na especialidade já foi constituído um grupo de trabalho já estão audiências marcadas são três entidades que vão ser ouvidas portanto o processo está a decorrer agora a questão aí que texto é que nós vamos produzir quais são as condições dessa regulamentação e aí é que às vezes pode haver desacordos dentro não estou a dizer que vai haver mas estou a dizer que pode haver que é o trabalho normal do Parlamento é nós depois tentarmos com base nestes textos irmos a própria do consenso agora o que eu vos posso dizer da parte do Parlamento do Partido Socialista é que nós estamos completamente abertos ao diálogo a procura de solução e essa é o que é a mensagem que nos devemos transmitir enquanto deputada do Partido Socialista está aqui a representação do Grupo Parlamentar também vos queria dizer o seguinte eu estive a ver com muita atenção o fio o pouco do fio que vi mas ainda de uma parte do fio que aqui passou e eu acho que há aqui uma questão que nós também temos que em conjunto conseguir resolver do ponto de vista do ponto de vista da sociedade portuguesa que é passar a mensagem que eu acho que o Moisés aqui também referiu aliás eu revejo muito na intervenção do Moisés que é passar a mensagem de que não há aquele conflito entre a medicina tradicional aquilo que é a nossa medicina tradicional e o que são estes conhecimentos de técnicas permitam uma expressão dado que vivemos numa sociedade onde as medicinas uma medicina tradicional é aquela que é mais abrangente ou seja que há alternativas complementares que podem ser usadas e que devem ser usadas para o mais dado das pessoas e temos essa capacidade de abertura porque não há um conflito e por vezes o que acontece e que dificulta o vosso trabalho e que dificulta também a segurança daqueles e daquelas que recolham estas pessoas para interromper como é que vê a voz política a oposição dos principais lobbies na área da saúde ao desenvolvimento deste NDC em Portugal Eu relativamente aos lobbies da saúde gostaria de dizer o seguinte os lobbies da saúde não têm a ver só com esta matéria há de facto vou tentar não ser politicamente incorreta há uma pergunta difícil porque eu não quero ser politicamente incorreta com ninguém mas de facto eu não sei se que lhe chamaria a lobby da saúde agora há de facto eu acho que isso é é fácil acontecer que há o corporativismo eu chamaria mais corporativismo do que o lobbies da saúde o lobbies da saúde podem envolver aqui um conjunto de coisas que eu não conheço e portanto também não quero estar aqui a falar sobre coisas que não sei e a fazer aqui teorias da conspiração agora há um corporativismo na classe médica em Portugal que existe também existe em outras classes profissionais que por vezes levantam dificuldades e nem precisamos de ir aqui às tenentes e portanto se formos falá-la quase dos enfermeiros e dos médicos encontrando-se resistências da mesma natureza e nós de facto enquanto parlamentares o que é o nosso dever e a nossa obrigação é olhar para esta necessidade como necessidade dos profissionais olhar para esta necessidade como necessidade das pessoas que utilizam estes serviços e não cedermos a pensamentos estáticos de grupos que podem por razões várias não crer que as neste caso as tenentes se desenvolvam e portanto esse é o nosso papel é olhar abertamente de forma livre de forma descontrometida no sentido não é sem compromisso mas descontrometida no sentido e aceitar todas as a informação que nos dão e ninguém melhor que vocês para nos darem a informação sobre estes temas para poder-nos de facto e termino aqui garantir que os profissionais têm condições para trabalhar têm uma célula profissional e por outro lado quem utiliza estes serviços tem a fiscalização tem a regulamentação que deve para em segurança poderem usar os nossos serviços muito obrigada carla cruz concorda com este corporativismo com esta oposição existe ou não e é visível cede-se boa tarde a todos primeiramente agradecer o convite que foi formulado ao grupo parlamentar do PCP para estarmos aqui presentes no primeiro congresso das terapéias não convencionais e dizer que desde logo também associar-me à aquelas que já foram as salvações pela realização deste evento eu antes de responder à sua questão até porque creio que a questão central que está há vários anos em cima da mesa para os para os profissionais das terapias não convencionais é precisamente a regulamentação das suas profissões digo profissões porque de facto não falamos unicamente de uma única profissão mas de várias porque há diferentes terapias e a questão que se coloca há vários anos e de facto em termos do processo legislativo desde 2003 que está plasmada a necessidade de regulamentação mas é um facto que estamos hoje em 2019 e ainda não está completo o processo da regulamentação e não está completo o processo de regulamentação obviamente cria constrangimentos desde logo aos profissionais mas também aos próprios discutidos porque aquilo que o PCP sempre defendeu com a regulamentação achando-a que ela é essencial é fundamental porque estamos a falar de uma profissão de saúde e portanto estando a falar de uma profissão de saúde entendemos que é preciso que ela seja regulamentada essa regulamentação salvaguarda os profissionais mas salvaguarda também os utentes ou todos aqueles que recorrem ela porque aqui o que está em causa e de facto já que hoje foi relembrado o que estava o que está plasmado na lei 45 que é a defesa da saúde pública e entendemos que a regulamentação é um instrumento central para essa defesa da saúde a questão é legítima que coloquem mas porquê desde 2003 em que a lei previa que a regulamentação fosse feita porque a lei de 45 era uma lei do enquadramento e tinha uma norma em que dizia que passado 180 dias é que é importante recordar isto fala-se que houve um efetivo empenhamento dos sucessivos governos na regulamentação mas não houve efetivamente um cumprimento dessa regulamentação porque já na lei de 2003 estava terminada a lei antes da entrada em vigor terminava a lei dizendo que no prazo de 180 dias a lei era regulamentada e porque se passaram 180 dias não passaram muitos 180 dias e a regulamentação é importante dizer-lhe não é da competência da Assembleia da República que se passaram que inferno o erro da lei de 71 de 2013 é porque não tendo em verdade em 10 anos desde 2003 até 2013 se regulamentar porque não foi regulamentada e passaram vários governos nesse período o que é que aconteceu o PSD e o GDS entre 2011 e 2015 o que é que tendo a responsabilidade friso mais uma vez a regulamentação não é competência na Assembleia da República é um instrumento dos governos sejam eles quais forem para regulamentar mas o anterior governo decidiu enviar para a Assembleia da República um processo legislativo de passar permite-me expressão a bola para a Assembleia da República para a Assembleia da República regular aquilo que diferentes governos não fizeram ora a Assembleia da República publica produz a lei 71 de 2013 mas efetivamente não tem competências para regular períodos transitórios não tem competência para regular ciclos de estudos não tem competência para regular aquilo que é a transição de escolas porque não temos a Assembleia da República não tem os instrumentos nem os meios à sua disposição e não tem que ter é importante que o diga não tem que ter para que se fosse para que se concretize essa regulamentação no entanto o legislador previu em 2013 que fossem constituídos e foi constituído um conselho consultivo envolvido em diferentes com diferentes profissionais com diferentes ministérios ministério da saúde ministério da educação ministério da ciência ministério do trabalho e outros representantes de todos os outros profissionais no sentido e fazer sentido permitam-me este reforço que esses com esse conselho consultivo e com esses diferentes ministérios se regulamentasse aquilo que não é competência da Assembleia da República porque não temos não temos capacidade para dizer qual é o ciclo de estudos que agora a homeopatia ou a osteopatia ou a condutora tem que ter não é competência da Assembleia da República e portanto o vazio que está criado isto agora não pode é obviamente que nos preocupa a não realização a não concretização de expectativas e é importante que sejam ditas porque com esta sucessiva legislação foram criadas expectativas e designadamente com a lei de 71 foi criada uma expectativa nos diferentes profissionais de que eles iam exercer de forma legal e a de ser reconhecida a sua profissão e de facto isso não teria acontecido e mais ainda com os pós-2013 e importa dizer que também na lei de 2013 se terminava com a regulamentação tem que ser feita em 180 dias também não foi feita e falta fazer e falta fazer e portanto a questão que nós queremos aqui relembrar é esta a questão não creio que entrar por a responsabilidade é deste ou é do corporativismo ou dos lobes eu creio que o mais importante é que aqueles que têm responsabilidades na regulamentação e que estão definidas na lei está definido na lei quem tem que se versar sobre esta regulamentação deve evidentemente concretizá-la e é importante que seja encontrada uma uma solução para aqueles que depois de 2013 fizeram a sua formação fizeram um investimento no seu conhecimento no seu desenvolvimento profissional e que hoje ou não a estão a exercer ou estando a exercer estão em uma forma inundável mas mais uma vez mas mais uma vez aqueles que poderiam resolver o problema voltaram para a Assembleia da República a responsabilidade de resolver este assunto porque é disto que estamos a falar é que estamos sistematicamente a tirar o foco e do âmbito e de quem tem mais capacidade mais instrumentos para legislar para regulamentar para encontrar uma solução estamos a dizer à Assembleia da República legisla e portanto a Assembleia da República como aqui também já foi dito tem neste momento um grupo de trabalho por causa de duas iniciativas legislativas um grupo de trabalho a decorrer na comissão de trabalho sobre estas duas sobre estas duas iniciativas o que está no início processo de especialidade irão ser não quero ser não quero repetir dizendo que vai ser iniciado como as audições mas esteja um período em que os partidos quer os documentos quer os que não tiveram proposta podem apresentar propostas de alteração e depois é que finalizará todo o processo mas aquilo que nós gostaríamos aqui de reafirmar era esta necessidade e esta urgência efetivamente de que quem tem responsabilidades que quem na legislação está estipulado que deve fazer o seu papel cumprir aquilo que está na legislação o deve fazer e também dizemos outro governo não o fez atrasou-se teve também muito tempo entre a publicação da lei em setembro de 2013 e o final do mandato em 2015 tinha tempo para fazer mais do que fez mas também bem guardado o governo do Partido Socialista também já podia ter feito mais do que aquilo que tem feito e é importante que seja feito porque mais uma vez a regulamentação é imprescindível para o reconhecimento para a valorização dos profissionais mas também para a salvaguarda da saúde pública e sobretudo nós temos dito muitas muitas das vezes utilizando uma dagem popular a regulamentação permite separar o trigo do joio e para para o PCP essa é a questão central é separar aqueles que efetivamente se preparar fizeram o seu o seu percurso de conhecimento de formação entendemos que a formação superior nestas áreas são a formação superior é fundamental e isso separar daqueles que não tendo este percurso formativo não se valorizando em todo o seu percurso de atividade profissional exercem as profissões porque quem tem a ganhar tudo com isto também são os produtores e para nós esta questão é central e tem que ser salvaguardada muito obrigada